Posso ser umbandista sem frequentar o terreiro de Umbanda? Quero falar nesse vídeo, gente, o que é ser umbandista de verdade. Oi, meu nome é Parola de Manjar, sou sacerdotisa umbandista e eu ajudo pessoas a se conhecerem espiritualmente através da filosofia de vida da Umbanda. Uma filosofia de vida que transformou a minha vida. Muitas pessoas entram em contato comigo com essa dúvida, principalmente agora, nesse período de isolamento social por conta da pandemia. E a gente pode confrontar as pessoas com o que é ser verdadeiramente umbandista. Qual que é o ato, qual que é o ritual que faz com que você possa ser considerado umbandista. E outra coisa que também é uma dúvida que acomete muito as pessoas que me seguem aqui é por elas não poderem frequentar o terreiro de Umbanda, mas elas terem um carinho muito grande, sentirem que essa é a religião do coração delas, porém, infelizmente, elas têm uma família que não aceita essa opção que elas tomaram. Então, elas preferem, às vezes, não ir no terreiro, mas ainda querem saber se elas realmente são umbandistas, apesar de não estar frequentando uma casa propriamente dita. E o que mais se vê é a pessoa frustrada por não estar podendo frequentar as giras. Às vezes, elas planejam frequentar escondido o terreiro, ou até mesmo brigar com os parentes para poder frequentar a casa, acabando criando um desentendimento que não é o propósito que a gente tem dentro da Umbanda. E acabam ficando com uma sensação intensa de atraso de vida por não estar podendo ir no terreiro. Um momento que ela queria estar aproveitando, que ela queria estar vivendo, queria estar aprendendo, mas não pode por conta ou da pandemia, ou por conta da não aceitação dos seus parentes. O que eu mais sinto é que elas sentem uma espécie de urgência para ter um contato espiritual com as entidades dentro do terreiro. E acredito também que isso possa estar sendo intensificado por essa doença global que está cometendo todo mundo, a ansiedade, que faz com que as pessoas tenham essa necessidade do imediatismo. Se ela quer hoje, ela quer agora. E o que eu quero dizer para você é que o terreiro é um local de amparo espiritual tanto para o assistido quanto para o médium, que entrou para a corrente. Portanto, se você não tem uma doença física ou espiritual, você pode sim se aproximar da espiritualidade através de estudos, através de orações na sua casa mesmo. Sem precisar de um terreiro propriamente dito. Você pode aprender os valores ensinados pela Umbanda, praticar eles no seu dia a dia e assim se tornar um Umbandista mesmo sem frequentar fisicamente um terreiro. O mundo espiritual está 24 horas por dia disponível para você. E você não precisa de um terreiro para poder se comunicar e se conectar com ele. Ah, então, para que existem os terreiros, Pérola? Não estou desmerecendo os terreiros. Os terreiros são, sim, um grande facilitador. E pela troca de experiências de uma pessoa com outra, isso faz com que o processo evolutivo seja muito mais rápido, sim. Porém, nesse momento que você não pode ir no terreiro, não está tudo perdido. Você pode, sim, ter o seu processo de desenvolvimento espiritual sem precisar estar dentro do terreiro e, assim, poder aguardar um momento mais adequado para que você não tenha nenhum problema na sua vida. Tem alguns pensamentos que tornam as pessoas Umbandistas sem elas nem mesmo ir numa gira. Como acreditar em Deus, acreditar também na espiritualidade, louvar os orixás, cantar pontos, fazer orações, velas, defumações, banhos de ervas, oferendas para entidades ou orixás, mas, principalmente, aplicar os valores morais que as entidades e a espiritualidade ensinam para a gente. Onde você avalia os seus pensamentos, as suas atitudes e as reações que você tem diante das situações difíceis da sua vida. E, assim, aprende a eliminar aquilo que não te favorece e aprende a cultivar as atitudes que fazem com que você se engrandeça espiritualmente. Porque o objetivo da Umbanda é a evolução espiritual. Você focada na sua evolução espiritual, isso vai ser bom para nós como um todo, para nós como sociedade. Porque a gente não pode mudar o próximo, mas a gente pode ser exemplo para a transformação do próximo enquanto a gente também se transforma e evolui. Outras coisas que também são valores Umbandistas é fazer a caridade. Você não precisa sair por aí dando dinheiro para os outros. Você pode prestar caridade quando você ouve uma pessoa que está aflita, que está precisando desabafar. Você pode ajudar uma pessoa quando ela está muito triste, dando um abraço nela. Existem muitas formas de prestar caridade. Não precisa ser especificamente monetariamente falando. Às vezes as pessoas não estão carentes de dinheiro. Elas estão carentes de outras coisas, de muitas outras coisas que a gente às vezes nem imagina. Então, existe sim uma forma de você poder ajudar o próximo e isso fazer sim um impacto na vida dela e consequentemente acabar ajudando na sua vida também. E isso vai te tornar Umbandista. O lema é basicamente, como eu sempre ouvi desde quando entrei na Umbanda, é fazer o bem sem olhar a quem. Tem até um ponto que fala disso, de Preta Velha. Ela só faz o bem sem olhar a quem. Ai, vovó. Então, a gente aprende dentro da Umbanda que praticando esses valores, aí sim nós seremos verdadeiramente Umbandistas. Com essas pequenas práticas, essas pequenas mudanças, você vai estar mudando a sua onda vibratória, vai estar elevando ela, tornando ela mais positiva e mais boa. Portanto, coisas boas atraem coisas boas. Você vai estar rodeado de energias positivas e consequentemente vai acabar irradiando esse axé para as outras pessoas ao seu redor. Isso vai ser perceptível não só por você, mas também as outras pessoas vão começar a perceber que você está diferente, que você está melhor. Vão começar a se sentir melhor perto de você. Vão querer estar perto de você porque você traz algo que elas não sabem como, mas faz elas se sentirem bem. E ainda como consequência de nós estarmos vibrando energias positivas, isso afasta os pensamentos negativos, afastando também os espíritos obsessores que induzem bastante a gente a ter esses pensamentos negativos. E isso acaba ajudando até nas nossas doenças físicas, porque pensar cria. Se nós pensamos em coisas ruins, coisas ruins acontecem. E é aí que acontece a mágica. Acontece a transformação de dentro para fora. Você tem sido umbandista de verdade? Deixa aqui nos comentários. E para você que é já médium de terreiro e acha que para ser umbandista é só vestir branco e ir para o terreiro, tomar o banho e incorporar, você está muito enganado. Isso é um grande erro. A umbanda tem que ser praticada no seu dia a dia para que a gente possa conquistar verdadeiramente a evolução e não vestir a caridade no final de semana ou vestir as boas ações num dia da semana. Não adianta nada você ir no terreiro em um dia fazer o bem para pessoas que você não conhece e durante o seu dia a dia você perturbar o seu colega de trabalho ou prejudicar ele para ele perder o emprego para você conquistar a vaga dele. Nada disso adianta. Você tem que ter práticas condizentes com os valores da umbanda diariamente, dia após dia, o tempo todo. Só assim a transformação vem. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa like nesse vídeo para incentivar o nosso trabalho. Não esquece de colocar para seguir a nossa página caso você não siga. E também de deixar aqui embaixo a sua dúvida que a gente vai ter o maior prazer em responder. Viu? E claro, sempre lembrando você que no meu curso TudoSobreUmbanda.com eu falo mais detalhadamente, minuciosamente a respeito das vibrações que nós emanamos e como que você pode transformar tudo isso através do conhecimento aí da sua casa mesmo, tá? Então acessa o link, fica aqui embaixo na descrição. E se você conhece alguém que precisa dessa informação manda esse vídeo para ela, viu? Muito beijo para você. Muito axé. Até o próximo vídeo. E aí